Olá pessoal, estou aqui gravando esse vídeo com o objetivo de informar corretamente as pessoas sobre alguns fatos que estão sendo distorcidos por aí. Informar que estou em isolamento na minha casa, a pedido da Secretaria de Saúde, aguardando o fim dos sintomas do Covid. No dia de hoje, de 27 de maio de 2020, recebemos os resultados dos exames do pessoal aqui de casa, que nós fizemos por nossa conta mesmo. Minha esposa, minhas filhas e minha funcionária aqui do lar testaram todas negativo, contrariando aí os boatos. Como ocorreu? Eu tenho comércio na cidade de Mariana, Casa do Serralheiro. Eu, como proprietário, preciso estar presente ao menos uma vez por semana lá. Tive uma chuva, teve uma chuva lá e acabei molhando a camisa e nos dias seguintes em casa e eu senti que estava gripando. Mesmo achando que era apenas um resfriado, já fiquei alerta com os cuidados e fiquei em casa. Resolvi, por minha conta, contratar o teste e veio dar positivo para o Covid-19. Eu tive inflamação na garganta, dor de cabeça, não tive febre, fiquei sem apetite e só. Não tive falta de ar, não precisei de ir ao hospital, fiquei em casa sendo monitorado por telefone pela doutora Rosilene, que me emprestou um oxímetro e eu fiz o acompanhamento. Eu gravo esse vídeo contrariando aí alguns e com incentivo de outros, porque as pessoas ligadas a mim, tinha uns que não me falaram para não gravar. Logo, quando tomei conhecimento da contaminação, eu já pensei em tornar público, pois eu já imaginava que haveriam comentários distorcidos, gerando polêmicas, pois eu já conheço bem o povo aqui da minha cidade. Por exemplo, aconteceu recentemente um caso com um casal amigo nosso aqui, que no final acabou tudo bem, graças a Deus. Como eu disse, apesar de algumas pessoas próximas a mim dizerem não precisar explicar nada para ninguém, deixar isso para lá e tal, eu resolvi vir aqui porque sei bem como que é a maldade caluniadora do povo. Muitas vezes quem é caluniado nem sabe o que está sendo, nem o porquê. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu já passei por isso há um tempo atrás, em um episódio já superado, mas eu quero relembrar com vocês aqui, pois muitos não sabem a história real. Em uma época de eleição, começaram a me perguntar aí se eu realmente estaria vindo de data vice-prefeito na chapa de um empresário conhecido aqui na cidade. Na oportunidade, eu desmentia e até informava que não era filiado a partido político nenhum e que eu não queria mexer com política e tudo. Porém, os políticos, eles não acreditaram nessa minha versão. Eles trataram de inventar uma história para denigrir a minha imagem. E aí aconteceu que toda a cidade começou a comentar um assunto que nunca existiu. Uma certa fantasia da cabeça de muitos aí, com umas vontades que são deles, dos futriqueiros, mas que queriam jogar na minha conta. Estranho que eu e minha esposa soubemos que havia um comentário de uma suposta traição minha. Ficamos sabendo uns 30 dias depois que o assunto já rolava aí por toda a cidade. Naquela época não tinha a popularidade que tem hoje do WhatsApp. Se tivesse, com certeza, como aconteceu nesses dias, muita gente de bom senso mostraria para mim. E aí, pelo menos, nós teríamos a condição de nos defendermos. Agora, como você consegue se defender de uma coisa que você nem sabe que está acontecendo? Fica complicado, né? Aí a fantasia dos enrustidos aí, a flora mesmo, né? Que pegou ele assim, que pegou ele assado, que pegou ele na CIP, que pegou no sítio dele, que vestia a roupa não sei o quê, que vestia a roupa tal. Aquela fantasia rolava mesmo. A vontade dos futriqueiros, mas que iriam jogar na minha conta. Quando eu fiquei sabendo, eu levei na sacanagem, né? Eu brinquei muito com o assunto, todo mundo me conhece aí, sabe com o que eu lido aí, consigo lidar aí com as situações. Mas aí também tive a oportunidade, né? De filtrar a minha convivência com muita gente falsa que me rodeava. Só que eu não poderia pensar somente em mim, né? Tinha minhas filhas sofrendo bullying na escola, minha esposa, imagina a situação, né? Me causou indignação. Mas o que fazer com a maldade, né? Fazer com a inveja, que não se olha, não se respeita os fatos. Nada fazia sentido. Porém, a maledicência não olha isso, não. Prefere o prazer do boato do que a evidência do fato. Isso realmente acontece. Por isso, também eu resolvi gravar esse vídeo aqui, porque quero estimular nas pessoas, né? Nas pessoas boas, a capacidade de se indignar. Hoje é mais fácil calar ou entrar na onda da calúnia do que encarar o futriqueiro e dizer pra ele Ah, eles falam, eles dizem, mas tem prova? Você prestou atenção nas evidências? Você acha que seu comentário não poderia prejudicar essa pessoa injustamente? Então, se esse futriqueiro for cortado, ele for questionado, de repente morre por ali. Nós temos que ter essa capacidade, esse bom senso, né? Nos dias de hoje. Na época, eu tinha juntado uma grana pra os 15 anos da minha filha. E nós combinamos que daríamos pra ela uma viagem pra Disney. Pronto. O assunto foi que mandou a filha pros Estados Unidos pra ela não passar vergonha, tadinha. Outra. Eu tinha emendado uma semana de folga, aproveitei o casamento de uma prima lá no Rio e fiquei na casa dela. Pronto. Saiu da cidade com a esposa pra abafar o caso. Né? E... E tudo isso, eu e a minha esposa, nós ficamos sabendo desses boatos, desses bafafá, vamos 30 dias depois de todo mundo. Nós mesmos não sabíamos disso, que nada estava acontecendo. Todo mundo sabia de uma coisa que a gente mesmo não sabia. Agora, hoje, com essa situação do isolamento do Covid, eu vejo aí, me vejo com vários boatos, né? Que vão se espalhando, muitas vezes, versões mentirosas, fantasiosas, né? Que podem prejudicar minha empresa, meus funcionários, né? Faço... Eu faço com que... Eu faço uma coisa hoje aqui que os falsários detestam, né? Eu elimino deles o poder de disseminar o veneno aí à vontade. Né? Ofereci o teste do Covid-19 pra todos os meus funcionários, que tiveram mais contato comigo, né? No caso, no escritório. E fiz o teste de todos aqui de casa também, que eu já falei pra vocês que, graças a Deus, ficou tudo negativo com eles e aqui em casa também. Durante esse período aí, de quarentena de todo mundo, eu e meus irmãos, desde março, já estamos mantendo os nossos pais idosos em isolamento. Graças a Deus já vai tudo bem com eles. O simples fato de eu estar infectado ou de uma outra pessoa estar infectada não diz respeito nada com relação à responsabilidade ou irresponsabilidade ou culpa, pois qualquer um está sujeito a isso. Boatos maldosos tentam pintar a coisa mais feia do que ela é. Isso pode prejudicar uma cidade inteira, porque as pessoas precisam seguir as suas vidas e o pânico não ajuda em nada. Eu espero que esse meu recado tenha sido bem entendido, olhando o lado bom dele. agradeço também a solidariedade de muitas pessoas, que conseguem se colocar no lugar dos outros, que, graças a Deus, são a maioria das pessoas. Os tumultuadores são pouquinhos, eles que são bagunceiros mesmo, e acaba aparecendo mais. Mas o importante mesmo é que eu estou bem, e isso que realmente importa. Deus no comando sempre, e obrigado pela atenção. e obrigado pela atenção.